Pessoal, nós estamos aqui no Lago dos Patos Deixa eu lá sentar aí, deixa eu ficar em pé lá A gente apelidou esse lago aqui, Lago dos Patos Claro que tem nome, a gente está no meio das cidades Mas pra nós é isso, aqui tem garça, patos, a gente pega muita concha, né? De caracol, de ostra, doce Mãe, de caratinho, mãe Pode sentar ali na pedra Pode sentar na pedra E aqui é o momento da gente desestressar É, tá gigante Aqui a gente vem no nosso escape, quando a gente está muito sensorial, sabe? Quando a gente está muito estressado, assim, sensorial Aí é um lugar onde a gente fica mais em paz, mais tranquilo A gente tem que buscar o que deixa a gente feliz, sempre Independente de qual condição que a pessoa vive Tem que buscar aquilo que nos traz felicidade E aqui o Lago dos Patos, né? Deixa a gente muito tranquilo, graças a Deus E essa semana não foi nada fácil A gente ficou sem dormir, sem comer direito Mas deu tudo certo, mas deu tudo certo No final, deu tudo certo Ali tem uma garça também A cabeça dela Mãe Oi, filho Deixa eu fazer esse feno voar Fazer o que? O feno Não, vai espantar os animais, filho Isso aí parecendo... Deixa eu tirar esse feno do chão Não, deixa ali, filho Ali o patinho vai fazer ninho aí Deixa aí Deixa eu tirar essas pedras do chão Não, filho Tem que deixar as pedras aqui Deixa eu fazer um desenho Uma pedra Pode fazer desenho na pedra E aí vou fazer um desenho lá Deixa eu fazer um desenho por aí Faz o desenho aqui Porque você está perto da mamãe Lá você vai ficar longe, hein? Deixa eu sentar aqui Pode sentar aí A alegria dele não tem fim É sim Aqui é o lugar onde a gente fica em paz Fica tranquilo É muito bom Espero que goste do vídeo Até mais Tchau